Muito bem, querem saber o que é falatório profano? Profano evita o falatório profano, porque produzirão. Agora, a primeira coisa é um falatório profano, porque eles produzirão. Agora, qualquer coisa que seja apenas uma velha, apenas fica tagarelando. A Bíblia disse, Jesus disse, seja porém o vosso sim, sim, e vosso não, não, porque o que passa disso leva ao pecado. Não se deve nem mesmo fazer brincadeiras e pegadinhas uns com os outros. Deus fará você dar conta de cada palavra ociosa que diga. Sabia disso? A Bíblia disse que você terá que dar conta de cada palavra ociosa. Então, que pessoas nos convencer? Pessoas francas, sérias, amorosas, gentis e nunca um monte de bobagens, sempre indo junto.